Beira Embatida no ar! Antes de tudo eu quero agradecer a todos aqueles que estão curtindo o nosso conteúdo no nosso perfil no Instagram, arroba Beira Embatida, e no nosso canal no YouTube, Beira Embatida. A dica desse vídeo eu vou dividir para quem está aprendendo e para quem está ensinando o brimbal. Primeira coisa é, quando você está começando a tocar o brimbal, é difícil tocar brimbal? Quando você está iniciando, não é difícil, é impossível, né? O brimbal é diferente de qualquer outro instrumento musical, assim, de corda, vamos comparar, como um violino, violão, cavaquinho, por quê? Porque esses instrumentos você apoia ele no corpo, então você não tem a questão do equilíbrio, o berimbal não, o berimbal tem essa questão aqui, né? De equilibrar, então a dica que eu dou é, treina isso, tá? Treina, equilibrar, afastar do seu corpo, não preocupe em tocar, né? Preocupe em equilibrar, por quê? Para que o berimbal não caia, o berimbal não faça isso, ou mesmo você treinar lá com ele no meio das pernas segurando, sei lá no banco, tá bom? Então treina isso, calma que uma coisa é você tocar, outra coisa é você treinar isso para ter força. Lembra das dicas que eu já dei, a posição, né? Se não, volta aí em alguns vídeos, a altura do punho em relação ao cotovelo, a altura da cabaça, tá bom? No início vai ficar impossível, difícil, mas é com prática constante que você vai conseguir tocar melhor o berimbal. Para quem está ensinando, tenha calma, tenha paciência, no sentido de deixar o aluno errar no momento da roda. É muito importante que você deixe os alunos errarem no momento de roda de treino, no momento de treinar os instrumentos, deixe errar. Por quê? Porque senão você vai acabar criando um bloqueio no aluno dele nunca querer tocar. Então deixa errar, ele perceber que errou é importantíssimo. Tenha paciência com o aluno que está aprendendo, beleza? Repique desse vídeo, eu vou explorar a nota ou a batida aguda do berimbal e a nota ou batida chiada do berimbal. Então a gente vai trabalhar mais essa aqui e essa. Embora vai ter a nota grave também, a batida solta, tá bom? Então o repique é esse. Toda vez que for chiado, encostado. Toda vez que for agudo, apertando o dobrão, ou grave, solto, tirando o dobrão, é desencostado do corpo, tá bom? Então vamos lá, de novo, devagar, hein? De novo. Falando. Devagar, pra gente poder pegar. De novo. E pegou o repique, vambora. E aí, gostou? Espero ter te ajudado. Eu sou o Coelho. Axé!